No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado da coordenadora do projeto Vem Ler Comigo aqui no município de Eusébio e o projeto Vem Ler Comigo estará realizando uma importante palestra voltado para os professores da EJA. Liane, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que você me falasse um pouco quem é o palestrante e qual a temática dessa formação. O palestrante é o professor Estélio Torquato. Ele é professor da Universidade Federal de Ceará. É um cordelista já renomado. Ele tem vários cordéis já publicados. Inclusive, é uma pessoa que a gente pretende logo, logo estar trabalhando com ele aqui no município contemplando o acervo do projeto Vem Ler Comigo, porque ele tem cordéis riquíssimos. E aí, nós conhecemos o Estélio através do nosso amigo Gilvan Cunha, que é autor também. Ele tem um livro, que é o Sapo que Raspou o Prato, que já faz parte do nosso acervo do projeto e que é um grande parceiro. Então, conhecemos o Estélio porque nós, enquanto Vem Ler Comigo, estamos, nesse semestre, lançando um projeto de escrita onde 11 alunos da Rede Municipal de Eusébio serão premiados pelas melhores produções textuais, que serão desenvolvidas a partir do acervo do projeto, mas cada turma tem um gênero em específico. E o gênero que ficou para a EJA foi poesia e cordel. Então, conhecemos o Estélio através desse momento que estamos fazendo no município. E o Estélio se propôs a dar uma palestra, palestra essa que será riquíssima para os professores da EJA do município. Essa palestra acontece quando, onde e que horas? A palestra vai acontecer quarta-feira, dia 18, a partir das 19 horas, aqui na Secretaria de Educação, na verdade, no auditório da Escola Neuza, que é tão pertinho que a gente acaba dizendo na Secretaria de Educação, mas é no anexo, no auditório da Escola Neuza, às 19 horas. A temática? A temática é poesia popular na escola tem lugar. Quem são os parceiros que muito contribuíram para que esse rico momento viesse a acontecer aqui na Educação de Eusébio? Bom, nossos grandes parceiros, e assim nós não podemos deixar de mencionar, é o nosso gestor, doutor Asselmo Gonçalves, a Secretária de Educação, que está com a gente sempre junto, buscando cada vez mais melhorias para a educação do nosso município, agora é de frota, e nós estamos em parceria também com a EJA, com a equipe da EJA, que é a Francie e a Wanda, e o Gilvan, que é o nosso grande parceiro, como eu já mencionei, né? Para esse momento o Gilvan tem sido, assim, uma peça fundamental também. Bem, gente, conversei agora com a Liane Frota. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui. E aí